Como rebolar? Como ser coordenada? Como solta esse meu corpo tão duro? Como aprender a dançar do nível zero? A minissérie gratuita de 3 dias vai te ensinar como sair do nível zero e chegar no nível pró-na-dança. Depois dessa série, você nunca mais vai dizer que tem zero experiência em dança. Confia em mim? Então, aperta qualquer botão que estiver aqui para que você faça o seu cadastro gratuito e espere que nos dias 6, 7 e 8 você vai ser chamado para assistir essas aulas. Do zero ao pró, esse é o teu lugar. Bora?